Fala nação churrasqueira, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer um outro corte suíno diferente, que é o tibone. Então antes de mais nada, já deixa o seu joinha, se inscreve no canal e compartilha com a galera. Como já foi dito aqui no canal, a gente consegue extrair todos os cortes bovinos no suíno também. E hoje a gente tá falando do tibone. E o tibone suíno é a mesma coisa. Aqui a gente tem o filé mignon, a parte do filé mignon, e essa daqui seria o contra filé. No caso, o lombo suíno, que a gente encontra separado no mercado. E aqui a gente tem o osso em formato de T, que é o osso da vértebra do animal. Pra preparar a carne suína de hoje, eu fiz um rubzinho aqui, teria a mistura de temperos secos. Aqui eu tenho o açafrão da terra, sal, pimenta e um pouquinho de colorau. No caso do dry rub, é legal a gente deixar a carne pegar um pouco desse tempero. Então deixar uns 5 minutinhos antes de colocar na grelha. E aqui eu não tô usando um sal fino, eu tô usando um sal de parrilha, tá? Pode usar sal fino também. Quantidade? Coloquei uma colherinha de sopa de cada. Mistura e pronto. Então a gente vai deixar eles aqui pegando sabor, enquanto a nossa brasa fica pronta. Enquanto o meu tibone suíno tá lá grelhando, eu vou aproveitar pra fazer um molhinho de pimentão. Porque carne de porco combina muito bem com o pimentão, né? Então eu vou tirar aqui a parte branca, as sementes, e grelhar na churrasqueira também. E eu vou colocar a meia cebola lá pra grelhar também, dar um tostadinho, um sabor a mais aí de barbecue. Agora a gente deixa os tibones de pé, pra carne perto do osso assar também. Já grelhei o meu tibone, já grelhei meu pimentão e a cebola, agora eu vou dar sequência ao molho. Ficar um pouquinho de cebolinha. Enquanto isso, tibone tá descansando, tá? Pro sucos voltarem aos seus lugares. Vou tirar também raspas de limão. Tô usando aqui limão ciliano, mas pode ser qualquer um. Isso aqui é um zester, tira a casca do limão, da laranja. Bom que ele não chega na parte branca, né? Que é amarga. E é muito fraco. Antes eu usava o ralador, agora eu uso esse aqui. Que eu comprei no site que você vê aqui na descrição. E agora a gente põe no potinho. Agora a gente coloca pimenta do reino moída na hora, sal e bastante azeite. E é isso, temperinho rústico, tá vendo? Lindo. Gostoso e que vai muito bem com carne de porco. Chegou o tão esperado momento, a hora de experimentar. Minhas lombrigas estão aqui brigando. E tchan 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 tchan. A carne ficou descansando, tá? Enquanto isso, a gente fez o molhinho aqui. E vamos partir para o abraço. Presta atenção no ossinho. Segue ele. A carninha tem que estar com suculência, né? Então pode estar super passada. E com molhinho... Ai, vamos experimentar um sem primeiro, né? Fazer esse sacrifício. Só com o rub já ficou sensacional. E com o molhinho... E com esse molhinho, com essa salsinha aqui. E fica muito bom com carne de porco. E você tem que fazer em casa. Se você tem uma receita de um outro molhinho que vai bem com carne de porco, deixa aqui no comentário que a gente faz na próxima receita de porco. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou continuar aqui comendo. Lazário de vocês. E beijo e até a próxima. Vamos alimentar o cameraman. Você não vai? Tchau.